Minuto ProTorque no ar com as principais notícias da maior fábrica de motopeças da América Latina. Se liga! Dois atletas ProTorque deram show no X Games Foz do Iguaçu. Fred Quirilos foi o melhor brasileiro na disputa do motocross freestyle ao conquistar um sétimo lugar. Já a Mariana Balbi foi a mais rápida entre as competidoras nacionais do Enduro X ao terminar em oitalo. Mandaram muito bem! Estão de parabéns! Antônio Jorge Balbi Jr. encara neste fim de semana a abertura da Copa Minas de Motocross em Sarzedro. O objetivo é sair na frente na briga pelos títulos das categorias MX1 e MX2. Pilotos não só do estado, mas de todo o país estão confirmados. O evento promete. As atrações ProTorque Roadshow são um grande diferencial na programação do Barretos Motorcycle. Pira, cachorrão, autogiro, além de Fred Quirilos, levarão suas melhores manobras ao evento que vai de sexta-feira a domingo no Parque do Pião da Cidade Paulista. Esse encontro não dá pra perder. Se você trabalha com moto, sabe que investir em segurança nunca é demais, não é? A ProTorque oferece duas opções em coletes refletivos ideais para o uso no dia a dia. O One é feito em 100% poliéster, tem fechamento com engates rápidos e ajustes laterais. Já o modelo Two é produzido em 70% poliamida e 30% poliéster, que conta com zíper frontal e elásticos laterais que se ajustam ao corpo. Corra até a loja mais próxima e garanta já o seu! Chega ao fim o Minuto ProTorque desta semana. Eu quero mandar um beijo especial para todo o pessoal do Trail Club Biriricas e também para o Vitor Becker, Maurício Benetti, Fábio Xavier e Juliano Vimiski. Faça como eles e interaja com a gente através do site e perfis nas mídias sociais. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho